Vamos conferir agora o que nós estamos prometendo para vocês desde o primeiro segundo dessa edição do WW Especial, que é a reação do público. A tela finalmente está pronta, vamos exibir a vocês a tela. Guilherme, você vai narrando a tela para nós, por favor. Claro, Vak. Então, na parte da esquerda, a gente está vendo o que a gente chama de volume de menções, a gente está vendo em termos proporcionais. Qual dos candidatos foi mais falado? Foi Bolsonaro ou foi Lula? Então, no primeiro bloco, a gente está vendo que o Bolsonaro foi mencionado 59% de todas as menções do debate foi para o Bolsonaro. Esse valor foi caindo e ficou ali perto de 50% e 54% no terceiro bloco. Então, o Lula ali é o contrário, o oposto sempre do Bolsonaro. E na parte da direita é a parte mais quali. O que está sendo falado, se bem ou se mal? Então, essa é a parte mais da avaliação. Traduza porque você agiria a nossa, quali. Quali. É o qualitativo, tem a ver com as qualidades. Perfeito. O sentimento, positivo ou negativo. E aí, dá para ver ali em cima do Bolsonaro, a gente vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro bloco. E aí, o vermelho é o negativo, o azul é o positivo. Então, a gente vê que as menções ao Bolsonaro são quase sempre mais negativas. No primeiro e no segundo bloco, 61% de negativo. No segundo bloco, 66% de negativo. Só que no terceiro bloco, na verdade, o percentual de negativo cai para 49%, justamente onde a gente vê que foi o melhor desempenho dele. Já o Lula fica ali com menos variação, sempre mais negativo, ali com 43% positivo, 57% de negativo. Fica muito parecido ali no segundo bloco. E o terceiro sendo o pior bloco dele. Só 39% de positivo e 61% de negativo. Raquel, vamos lá. O Felipe já introduziu esse fator que me parece essencial para a gente entender o que aconteceu hoje, que é, digamos, o positivo ou negativo em função dos conteúdos, Raquel. Nossa, para mim ficou muito claro, William. No primeiro bloco, e acho que os números refletem o conteúdo, o Lula conseguiu encaixar dois conteúdos muito claros. O primeiro foi a pandemia. Ele ficou mais de 10 minutos fazendo o Bolsonaro se defender sobre a pandemia, o que para ele é um tema quase indefensável. O Lula fala do atraso da vacinação, fala dos deboches do presidente durante aquele período. O Bolsonaro tenta emendar e não consegue. É muito difícil para ele achar um discurso nesse tema. E o Lula também consegue, naquele bloco, ampliar um pouco o discurso. Quando ele fala de algumas realizações do governo dele. Ele pergunta quantas universidades o Bolsonaro fez. Bolsonaro diz que não fez nenhuma por causa da pandemia. E aí ele coloca as dele. Até mesmo no tema segurança, ele consegue colocar realizações dele e deixa o Bolsonaro sem resposta. E o conteúdo, ele meio que casa um pouco também com o jogo corporal. Porque o Lula está muito mais solto e o Bolsonaro muito mais na retranca. No terceiro bloco, a partida se inverte completamente. Nós vamos pegar esses aspectos. Porque aí você tem o tema da corrupção. E aí o Lula fica sem resposta, fica sem reação diante das acusações da Lava Jato. O Bolsonaro demora para entrar nesse assunto. E o jogo corporal também muda. O Bolsonaro acúlula. Vamos separar. Vamos separar. Vamos pegar o que é a linguagem não verbal. Nós estamos, no momento, na linguagem verbal. Eu queria, inclusive, saber do Guilherme e do Felipe em que medida que isso pega. A televisão é um bicho danado. Em que medida a linguagem corporal passa como conteúdo para o público, Caio? Bom, eu gosto de fazer analogia em debates com luta de boxe. No primeiro round, no primeiro bloco, o Lula coloca o Bolsonaro nas cordas. Até a expressão corporal, a mão nas costas, é bem significativo. Dá para fazer esse paralelismo. Aquele gesto assim, né, Caio? E fazer em outras comparações, o Lula voou no primeiro round, no primeiro bloco. No segundo, com as perguntas dos jornalistas, há um equilíbrio. Muito embora eles não tenham respondido, mas ali o Bolsonaro consegue respirar um pouco. E no terceiro, eu não diria que, comparativamente, no primeiro round, o Lula vai melhor do que, comparativamente, o Bolsonaro no terceiro. Muito embora no terceiro, o Bolsonaro tenha vencido esse round, porque ele consegue até uma questão técnica ali dos cinco minutos a mais para ele fazer uma live, um horário eleitoral gratuito, que ele ganha de presente por uma má gestão do tempo por parte do Lula. Então, fica um equilíbrio de forças. Os números, de fato, retratam isso. Mas o começo do debate, acho que também, dadas as condições do que aconteceu nas últimas 48 horas, relacionado ao caso, as declarações do Bolsonaro, do clima, com as meninas venezuelanas, ele ainda entra no debate abalado. Depois ele consegue, de certa maneira, recuperar. E tem a questão do broche do Lula também, que o Lula consegue não tocar nesse assunto das meninas venezuelanas, mas está ali uma estratégia também. É o que eu estou falando. Ele está passando uma linguagem não verbal. Eu posso falar só uma observação sobre a linguagem não verbal? No primeiro bloco, o Lula coloca a mão aqui, meio que desafiando o Bolsonaro. O Bolsonaro fica claramente aquado. No terceiro bloco, o jogo se inverte tanto, porque o Bolsonaro chega e pega na mão no ombro dele várias vezes. E ele fica muito incomodado. É muito clara a inversão nos gestos dos dois. Felipe, não sei se você, você também, Guilherme, claro, eu vou me perguntar a ambos. Gosta das analogias com boxe? Eu, particularmente, gosto de cobrir boxe no começo da minha carreira. Lula ocupou o centro do ringue no começo. Ele dita a sequência de golpes e ele dita o ritmo da luta. O público pega essas características, digamos, não verbais, a linguagem corporal, as expressões. Por exemplo, Bolsonaro se pendura num pedaço de papel no começo e depois ele cruza os braços atrás. É uma postura de quem se rende. Vá, que pega muito, né? A televisão é um espaço em que essa coisa da câmera muito próxima tem um efeito gigantesco sobre a percepção que as pessoas têm sobre aquela dinâmica. E é interessante, a gente na ciência política gosta de dizer que as regras importam, e as regras do debate importam. Por quê, Vá? Quem começou perguntando no primeiro bloco? Lula. Quem começou perguntando no terceiro bloco? Bolsonaro. Ou seja, quem fez o primeiro movimento conseguiu, de certa maneira, pautar aquele debate. Conseguiu fazer com que aquela discussão fosse a mais relevante. E isso faz a diferença, porque quem está respondendo está, de certa maneira, tentando se desviar do assunto. E o Bolsonaro demorou demais a sair do assunto da Covid quando, no final, ele troca o assunto. No caso do Bolsonaro, ele faz a mesma coisa com o Lula no terceiro bloco. O Lula demora muito a entender o jogo do Bolsonaro em relação à Petrobras, à corrupção. Demora a sair desse jogo. E, com isso, acaba dando chance para aquela reta final em que o Bolsonaro fica ali dando soco sem quase defesa nenhuma de Lula. Muito elegante, Filipe. Ele tirou do boxe, pois, no xadrez. Quem joga com a branca faz o primeiro lance. Guilherme. Vá, debate na televisão é uma coisa muito especial, porque é sobre linguagem corporal. Tem um caso nos Estados Unidos, muito famoso, o primeiro debate televisionado, metade da população assistiu na rádio e o outro metade na televisão, o Kennedy e Nixon. E ali foi especial, porque o Kennedy era mais bonito, enquanto o Nixon suava muito. E as pessoas que assistiram o debate na televisão versus quem ouviu na rádio tiveram impressões completamente diferentes. Então, o debate na televisão é muito sobre linguagem corporal. Perfeito, mas isso aí não foi um podcast. Isso aí foi um debate televisivo. Nesse caso, seguindo o seu argumento, quem assistiu isso, assistiu vendo, viu o quê? Viu um Lula muito mais tranquilo, como você falou, dominando ali o ringue no primeiro bloco. E o segundo, eu fiquei muito impressionado também com a questão do fica do meu lado, chamar o Google ali. É comparação até nos Estados Unidos, ele até falando da altura dos candidatos, para mostrar quem tem mais força e tudo mais. Então, eu senti um terceiro bloco ali, muito claro, né? Tanto na questão do tempo, mas do espaço, da linguagem corporal. Vi um Bolsonaro muito mais forte no terceiro bloco. Mas para ver como vai reverberar, a gente depois vai ter que avaliar outras coisas quando a gente tiver de posse desses dados. Primeiro, a audiência. A gente sabe que a audiência, no início, é sempre maior. As pessoas vão ficar cansadas, muita gente tem que trabalhar no outro dia, especialmente a população mais pobre. E segundo, nos tempos de hoje, os recortes que vão surgir na internet. Eu acho que os dois tiveram oportunidade de fazer bons recortes para explorar na internet nos próximos dias, cada um no seu campo, com o seu assunto. William, se você me autorizar, eu só queria colocar sete pontos, assim, bem brevemente. Não, sete observações. Primeiro, as grades dividindo o público, antes, os bolsonaristas e os petistas. O broche do Lula, eu acho que é muito interessante, enquanto estratégia, porque era um broche com uma margarida, né, evocando o Dia Nacional de Combate. Mas as pessoas percebem isso? As pessoas comuns? Nos recortes. Em redes, nos recortes, sim. Nos recortes. Uma imagem, algum jornalista lá fez, o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, pedindo para o Bolsonaro fazer a mesma estratégia do Lula de se aproximar para a Câmara. Tem uma imagem do Carlos Bolsonaro fazendo assim, para o pai falar perto da Câmara. A forma como o Bolsonaro não cita presidiário e ex-presidiário justamente para não dar direito de resposta para o Lula, em nenhum momento, se a gente comparar com o último debate, que ele cita presidiário, ex-presidiário a todo instante. Se bem que ele concedeu um direito de resposta bizonho para o Lula no terceiro bloco quando ele disse que o Lula estava acompanhado de traficantes. Aquilo dá direito de resposta imediato, eu já meti esse tipo de debate. Que foi uma resposta muito ruim do Bolsonaro, né? Elogiando os jornalistas, né? O Bolsonaro. E, claro, a presença do Moro, né? A gente, de alguma maneira, a gente tem que dizer surpreendentemente esse retorno, o Moro virando coach. Então, não só a presença do Moro naquelas considerações finais, né? Mas a presença do Moro em todos os momentos principais para o Bolsonaro no debate. Porque quando ele vai melhor contra o Lula, que ele fala sobre Petrolão, os dados que ele cita, ele está o tempo todo ecoando a Lava Jato. O Felipe está me pedindo a palavra. Felipe. É porque eu quero... Desculpa que eu interrompi Raquel, mas é porque eu quero enfatizar o que a Raquel está dizendo. O Moro, para mim, é um personagem fundamental dessa eleição porque o Moro representa o que, na minha avaliação, vários eleitores fizeram no final do primeiro turno. O Moro era bolsonarista em 2018, briga com o Bolsonaro durante o seu governo e, na hora final, na hora H, volta a ser bolsonarista. Houve vários eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018, abandonaram o Bolsonaro, ficaram insatisfeitos com o governo por vários motivos, mas, na hora H, quando viram a chance de vencer, foram lá e acabaram votando o Bolsonaro. Ou seja, trazer o Moro para o lado naquele momento, o VAC, Raquel, Caio e Gui, é exatamente a demonstração de nosso grupo está junto de novo, vamos derrotar o PT. Já que estamos falando de uma luta de boxe ou de um jogo de xadrez, nós temos que averiguar quem foi mais eficaz na aplicação dos golpes e quem se deu melhor ao se defender. Parece consenso aqui na roda que o primeiro bloco vai por pontos, por boa margem, para o Lula. Ele se sente numa posição psicológica claramente assertiva e incisiva e encurrala ao adversário. No terceiro bloco, parece ser consenso aqui também na nossa roda, que o Bolsonaro é capaz de superar o que lhe é um momento claramente adverso no primeiro segmento dessa luta e ele, psicologicamente, até na presença física dele, ele ganha outra. Ele ganha outra presença física. Eu não sei se isso funciona a favor ou contra, porque ele é muito mais alto, ele é muito mais imponente que o Lula e ele tenta se aproximar e há um momento ali de linguagem corporal estranho em debate, porque é tocar o outro, o Lula com a mão, tira a mão do Bolsonaro, mas está surpreendido por aquilo. Vamos lá. Quem conseguiu dar os melhores golpes, Guilherme? Para mim, justamente porque o Felipe disse, pensando nos cortes, que o debate terminou agora, mas vai continuar nas redes sociais, depois na televisão. Me parece que essa busca do eleitor, do antipetismo, o Bolsonaro vai ser bem sucedido nesse caso, justamente por ter o Moro. A gente teve nas pesquisas o Moro chegando a quase 10% de intenção de voto. Então, essa volta do Moro é justamente essa volta do eleitorado aqui em São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, onde a senadora Simone Tebet vem. Então, tem muito voto ali. Eu acho que, nesse jogo, o presidente Bolsonaro pode ganhar votos. Porque é o seguinte, o que o Bolsonaro precisa fazer para virar essa eleição? Ele precisa recuperar os eleitores arrependidos, os eleitores que votaram nele em 2018 e desistiram por vários motivos, pandemia, orçamento secreto, e aqueles eleitores que votaram com ele porque eram contra o PT. Então, o Moro é a representação desse eleitor, como disse o Felipe. E ele está ali para isso. Ele está cumprindo um papel crucial para o Bolsonaro neste momento, que é trazer esse eleitor de 2018 de volta. Eu só penso que a Lava Jato acabou nesse governo. Eu não sei até que ponto a figura do Moro ao lado do Bolsonaro não é facilmente contrastada com o fim da operação da Lava Jato. Mas como é que o Lula vai encampar isso, Caio? Só um minutinho. Você contrasta com qual foi a última operação da Lava Jato? Qual foi? Quando foi? Alguém lembra? Muito provavelmente antes da eleição do Bolsonaro. Sim, mas qual é o discurso que o Lula vai ter para rebater isso? Deixa eu ver se eu entendi o teu argumento. Você está dizendo que a presença do Moro não ajuda tanto assim? É, eu estou dizendo que a presença do Moro é facilmente contrastada com o argumento de que a Lava Jato, enquanto operação tal qual nós a conhecemos. Acabou nessa quadra. Mas é um argumento que o PT não pode fazer. Como é que o Lula vai fazer isso? Não, quem acabou com a Lava Jato foi você? A Lava Jato é péssima para o Lula. Ele não tem como fazer esse argumento. O seu argumento pode estar até correto, só que não é um argumento que o Lula consegue explorar. Vocês estão tratando de uma esgrima intelectual. E a minha pergunta é brutal. É quem acertou melhor a boca do outro? Que vem daí a grande definição de estratégia. Todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. A definição é do Mike Tyson, esse entende de soco. Felipe, quem deu os socos mais fortes nessa contenda? Aqui eu quero então comentar duas coisas. Primeiro, o Bolsonaro foi muito competente ao triangular a agenda da pobreza nesse debate. Ele fez questão de tentar desmoralizar o Lula com a agenda do Bolsa Família, do valor do auxílio, do tanto que ele cuidou dos mais pobres. Ou seja, ele está fazendo a mesma coisa que o Bill Clinton fez com as reformas na sua primeira campanha. O Tony Blair fez na campanha na Inglaterra. Ou seja, ele está triangulando. Ele está fazendo isso desde que começou o novo auxílio Brasil. Eu acho que hoje ele conseguiu fazer isso com muita clareza. Mas o Bolsonaro, ao fazer essa triangulação, pisou na bola em alguma coisa que a gente ainda não destacou. E eu acredito pelos dados que eu estou vendo aqui que os dados vão chegando, VAC, na plataforma e a gente vai conversando. Tem um dado que é muito relevante, que é a maneira como o Bolsonaro tratou as pessoas que moram em favelas. A postura do Bolsonaro associando quase que necessariamente a quem mora em favela a bandido não está soando bem nas redes sociais. Então, ele deu bons socos na triangulação do auxílio, da agenda da pobreza, mas esse soco da favela foi mal dado. Por outro lado, o Lula conseguiu dar um belo soco na avaliação que eu estou vendo aqui quando ele descobre, diz uma coisa que é inédita na campanha, que é Bolsonaro só falava bem dele quando era deputado. Isso é inédito, ninguém discutiu isso da campanha até aqui, ninguém foi atrás dos registros de como o Bolsonaro se referia a Lula quando deputado. Ali foi muito bem. Mas Lula foi mal quando ele, em um dos socos aqui, quando ele está fazendo uma comparação em relação à corrupção, tentando explicar esse assunto, isso não ficou bem entendido. Então, tem bons socos dos dois lados, por blocos, mas esse das favelas eu acho que pode ser um tema relevante nos cortes de internet nos próximos dias. O que que pareceu a você, Raquel, particularmente bem sucedido no que o Lula fez de ataques ao Bolsonaro e vice-versa? Ataques do Lula ao Bolsonaro e vice-versa. Nós estamos tratando de dois adversários, não vamos falar só de um. Sim, para mim, os melhores ataques do Lula ao Bolsonaro foram a pandemia, em que ele é bem sucedido em aumentar a rejeição do Bolsonaro nesse aspecto. Ele expõe com muita clareza o que foi naquele período. O que foi naquele período, o Bolsonaro fica sem resposta. Ele é bem sucedido ao expor realizações do governo dele e Bolsonaro não consegue contra-atacar, ele não consegue direito... A pergunta das faculdades, por exemplo. Exato, ele não consegue encaixar ali o que foi o governo dele. Eu discordo um pouco do Felipe dessa triangulação da agenda do Bolsa Família. Eu acho que é muito difícil tirar essa marca do Lula e eu acho que ele reage muito bem a essa fala do Bolsonaro, que foi uma fala gratuita do Bolsonaro sobre a questão ali dos moradores da favela do Alemão. O Lula... O Bolsonaro nem tinha sido sequer questionado sobre isso. Ele gratuitamente fala que o Lula estava ali associado com bandidos e o Lula arremata isso muito bem. Para mim, foram os três pontos principais do Lula. Os seus, Caio? Eu concordo super com a Raquel. Eu penso que o Lula ali no terceiro bloco ele tem um momento que ele consegue respirar, se a gente falar de corda, que ele estava apanhando e tudo, quando ele fala do Meio Ambiente. Porque a sugestão que o Bolsonaro faz de dar o Google, as pessoas dão o Google e o Google, de fato, você tem um... As políticas implementadas no primeiro mandato, que era a Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, elas começam a dar resultado a partir de 2006 e tem a menor taxa de desmatamento em 2012, que era no governo Dilma. Então, ali ele consegue dar uma respirada. Agora, sim, tem os dois pontos fracos dos dois candidatos, são muito claros e todos nós sabemos e a gente fala disso aqui todo dia, praticamente, que é a pandemia para o Bolsonaro. O Lula foi quase que um esporro, deu uma bronca, falou, pô, você foi negligente, você não acreditou no Butantan, você... Eu até notei aqui essa frase. Passou um carão, o famoso passou um carão. Tem outra citação dele que ele diz... Ele foi muito contundente também a formular algumas frases, por exemplo, me chamou a atenção. Ele vira para o Bolsonaro e diz, você é o rei da estupidez. Ele diz, ele coloca enorme ênfase, o Lula, quando ele ataca o Bolsonaro logo na abertura desse combate e, de fato, me pareceu, deixa eu ver o que vocês... Estou dando a minha opinião, é bem subjetiva. Me pareceu bem sucedido ali em caracterizar o Bolsonaro como alguém capaz de expressar um sentimento em relação às pessoas. Insensível. Que é algo que me parece que na formação de opinião, digo os nossos dois especialistas aqui, tem sempre um peso muito grande, é o fator emocional. que é o fator emocional.